Fala galera, aqui é o AlphaGamer e está iniciando aqui mais um vídeo para o canal Então hoje de manhã, às 9h30 da manhã, acabou de lançar o Ghostbust Simulator Então o link vai estar aqui na edição para Android para iOS, o jogo está muito bacana Então se vocês querem ver uma PK aí com dinheiro infinito, bastante coisa Essa semana ainda, deixa aqui nos comentários e deixa o seu gostei nesse vídeo Compartilhe para os seus amigos e amanhã às 11h30 da manhã, às 12h30 da tarde E às 6h30 da tarde vai estar saindo 3 vídeos do jogo já em seguida Essa semana vai ter bastante vídeo aqui do jogo, a gente vai conferir e vai zerar todo ele em vídeo Então de fundo está passando o trailer aí do jogo, você pode estar conferindo como é que ele está pelo esse trailer E aqui na edição vai estar os links tudo certinho de download, então fica aí com o vídeo e tchau! E aí 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 E aí